...com a bola e que projetam o futebol da equipa. Quando o Ronaldo vai levando, passa aqui, na esquerda. Aí aparecendo o número 15 da seleção nacional. Bom passo para o Gome. Para o Maquiel, gol! Gol! Gol, Nani! Gol! 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 Em nome da paz, é o gol do Nani! O futebol não tem medo! Explosão de alegria! Gol de Portugal! Gol de Portugal! Há golos que valem para o mil palavras! O futebol não vai mudar o mundo! Mas podem, em muitos momentos, fazer a diferença! Nani! O gol de Portugal! Um golo para a paz! O estádio explodiu! Mais de alegria! Pedro Ribeiro! É um golo para o mundo, um golo para Bruxelas, um golo para a Bélgica. O golo foi de Portugal, mas levantaram-se as bandeiras portuguesas, levantaram-se as bandeiras belgas. Depois deste golo de Nani, depois de uma excelente jogada! Tem sete jogos, que há bem-teu um desempenho notável, foram, como te recordas, tangenciais. Exato, exato! Mas grande segurança, e eu creio que a paz de qualificação do Fernando! Olha aí, o Ronaldo! Cabeça do Ronaldo! Entre as brumas da memória! Marcar! Marcar! Um golo de orgulho da cidade, Cristiano Ronaldo! Se entretenir o João Mário, cabeça do Ronaldo! Para o golo, para o golo, para o golo! O futebol não tem medo! Aqui, só na festa, só na expulsão de alegria! Cristiano Ronaldo! Ninguém para o Ronaldo, ninguém para o futebol! Pela segunda futebol, que a paz, treinário, chamário, cruzamento, desculpa e bebida! A cabeça do Ronaldo desviou, com suplase! Vê para fora do alcance da Copa, explosão! E é deste tipo de explosões que se pretende! De alegria, de festa, de paixão! Para um grande desporto, o desporto rei! O futebol, Portugal 2, Bélgica 0! Pedro Rimeiro, assistindo a um grande golo! É com o compasso e a régua, um excelente, um excelente cruzamento do lado esquerdo do ataque da seleção portuguesa de João Mário! Colocou lá no quinto andar! Para que...